Música 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 é scheduled for one fall and is for the introducing the champion from Pensacola, Florida weighing in at 265 pounds he is the WWE Universal Champion Roman Reigns this is big guys two titles on the line here tonight in this one the word historic gets thrown around quite a bit guys but in this case I think we can all agree that this match truly is historic what about you Byron? do you think the champ has what it takes to walk out of here victorious tonight? I really do Michael, you have to remember the champ doesn't have to win this match he just can't lose it I know it sounds like the same thing but trust me there's a big difference I know what he we did all of the different blocks Obrigado. Oi. Oi. E apresentando o campeão de Atalanta, Georgia, que encar jut GOT em 2.70. Ele é o campeão mundial de α girl. Qual o campeãoão, Gol James. Muito muito pouco, você vê uma fineção magnética ambos seus apes O campeão é muito difícil de ganhar um título aqui na W.W.E., mas não é exatamente o que vai acontecer aqui na W.W.E. O campeão vem com esse campeão com muita competição. E eu assurei que o campeão não quer mais do que o de-trono aqui na W.W.E. Mas eu não acho que eu estou com ready para o campeão ainda. O campeão, o campeão, o campeão, o campeão. O campeão, o campeão, o campeão. O campeão, o campeão, o campeão.